O Né Marriana O Né Marriana O Né Marriana Comer por Pisa O sol tem nenhum problema O Né Marriana Com a canção de sertanejas Com a canção de branco Com o vento de tal O Né Marriana Com o Né Marriana Com o Ô Japan Com o Né Marriana Com o Né Marriana Inscreva-se de novo. Obrigado.